Chuteira e chuteira. Aqui tem do Dani os pratinhos, bola, os outros material de fazer os aquecimentos lá, só isso. É porque lá é 30 quilômetros, aí leva gelo, água, gatorade, tá tudo ali dentro ali. Aqui ó, não existe roupeiro no Brasil, não é roupeiro, é estilista. Onde vai, todo mundo comenta. E esse aqui ó, não é verdade? Esse aqui eu tinha, os dois aqui, os melhores do Brasil. Esse aqui se tiver um cisco assim ele tira, esse é o melhor. Esse aqui eu tiro o chapéu, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, era só tirar, pra que força? Pra que força? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós sentimos a necessidade de fazer um trabalho tático, foi o que construímos hoje. Temos que aperfeiçoar alguma coisa dessa estrutura tática nossa e até mesmo em função do adversário. Trabalhamos um pouco em função daquilo que o adversário pode apresentar e o treinamento foi muito proveitoso. O grupo tá solto, tá alegre pelo último resultado, pela atuação. Mas também sabendo que a responsabilidade desse jogo pra nós, ela é muito maior do que foi contra o jogo do Paissandu. Eu tenho certeza que o nosso torcedor vai estar com um pensamento aqui. Pode não estar aqui fisicamente, mas eu tenho certeza que a torcida vai ser muito grande, todo mundo vai assistir através dos canais que irão passar essa partida. E eu tenho certeza que o pensamento positivo da torcida do Goiás, a alegria que a torcida do Goiás ficou após esse último resultado, vai transmitir pra gente muita coisa positiva. Nós estamos num momento onde todo jogo é decisão, então nós vamos trabalhar sempre em função do próximo jogo. O próximo jogo é o Boa, um time forte, não é um time que tem tanta tradição como tem o Goiás no futebol brasileiro, mas um time que vem muito equilibrado dentro da competição, com setores realmente muito positivos e todo cuidado será necessário. Torcedor Esmeraldino, se quiser acompanhar tudo o que acontece no Verdão, inscreva-se na TV Goiás e assine o Premiere.